Este ano comemoramos o centenário de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O célebre artista brasileiro serviu de tema principal para a Festa Junina 2012 do Colégio Loyola, que contou com várias decorações, brincadeiras e vários outros tratativos na festa. Sabe quem que foi Luiz Gonzaga? É... mais ou menos, sei não. Não sei. Foi um grande cantor que levou alegria para as festas juninas. Ah, aquele cangaceiro! Foi o Rei do Baião. Luiz Gonzaga foi um grande cantor, ele trabalhou no exército, ele fez asa branca, ele tocava em sanfona também. Este ano, o nosso projeto de série chama Brasil que Encanta, e todas as matérias estão participando deste trabalho. E a gente fez, junto com Geografia em Artes, este trabalho sobre o Nordeste. A gente focou mais, além do Nordeste, a gente focou no Rei do Baião mesmo, Luiz Gonzaga. E hoje, na TV Loyola, na cobertura da Festa Junina, a gente resolveu também fazer a nossa homenagem ao Rei do Baião. Fazendo com que os alunos, pais, professores e funcionários cantassem dois dos grandes sucessos do Luiz Gonzaga, que é a asa branca... E o xote das meninas. Então agora eu confira um pouco da cobertura do Loyola e a nossa singela homenagem ao Rei do Baião. Música Música Mandar caro quando ando lá na cerca É o sinal que a xinga chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É um sinal que meu amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido sem lado, quero mais não Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá A maioria das pessoas, quando pensa no Nordeste, pensa, às vezes, só nas praias, né? Ou então naquela pobreza no sertão A gente não pode pensar nisso A gente tem que pensar que o Nordeste é uma região riquíssima em cultura É, o Luiz Gonzaga não só é tema da festa do Loyola Mas acho que deve ser tema da festa, de todas as festas juninas ultimamente Mas o Luiz Gonzaga é aquele que trouxe o Nordeste para o resto do Brasil, né? A expressão musical nordestina Então ele foi um gênio, um gênio alegre Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Pererê, corerê, 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 corerê Deirã de fornalha Nem o pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Segura, gente Até mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então se eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Muito obrigado 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 Obrigado